Fala corretor, meu nome é Franklin Delusio, eu sou corretor de imóveis e hoje eu vou te falar como gerar de 210 a 420 clientes por mês, tá? Usando o Facebook. Então vamos lá, eu já fiz todas essas telas aqui pra você pra não demorar muito o vídeo e vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente vai falar de Facebook, a gente precisa entender o offline e o online. O que que acontece? Primeira cena que eu tenho aqui é o offline. O que que acontece hoje no offline? A gente tem o principal meio de geração de clientes, eu vejo assim, é a panfletagem, tá? E a panfletagem é um pouco complicada, porque às vezes, o que que acontece hoje, né? Você contrata uma pessoa pra fazer a panfletagem e aí a gente já passa de tela. O online, a gente vai falar sobre o Facebook, tá? A panfletagem, a gente contrata uma pessoa e na minha cidade gira em torno desses valores. Eu não sei qual é a tua. Posso ser que a tua seja até mais caro. Mas, hoje, uma pessoa pra panfletar um turno custa de 40 a 80 reais. Se ela for mais bonitinha, é mais cara. Se ela for mais feinha, é mais barato. Então, você investe inicialmente de 40 a 80 reais. E existe ainda outra questão. Panfletos. A depender da tua imobiliária, você vai fazer, você vai mandar fazer os panfletos próprios da imobiliária ou você vai pegar da construtora. Você vai pegar os panfletos da construtora e carimbar. Se você for fazer os panfletos, a depender da quantidade, você vai gastar de 200 a 300 reais, tá? Então, somando isso aqui já dá um bom dinheiro. E, geralmente, a gente tem uma conversão de 1% de ligações, tá? Eu já tive experiência de investir 40 reais um turno e ter uma ligação. Eu acredito que você também já passou por isso, né? Não é a conversão, não é alta. Dá resultado? Dá. Mas, a conversão não é alta. Então, vamos passar aqui. A gente vai falar de uma coisa importantíssima, que eu até já falei em outro vídeo. No offline, quando a gente fala de público, a gente tem um público geral. Quando você vai fazer uma panfletagem no comércio ou o que seja, você tem um público que não é específico. Você vai distribuir para todo mundo. Então, quando algo não é específico, a conversão é menor. Quando algo é específico, a conversão é maior. Então, no online, a gente consegue ter uma conversão maior porque a gente consegue ser específico, direcionar aquilo para quem quer aquilo. É claro que, eu falo isso em outro vídeo também, você precisa definir o seu público, entender quem é que compra esse produto, para que você mostre para a pessoa certa. Isso também vai influenciar no teu resultado. Então, eu vou explicar o que eu fiz para gerar isso, tá? Eu fiz uma campanha no Facebook e eu produzi um vídeo bonitinho e tal. Eu vou botar o link aqui abaixo do vídeo para você ver. E, postei lá no Facebook, criei uma chamada utilizando os benefícios, tá? Nessa chamada aqui, eu entreguei alguns benefícios para que gerasse valor para o meu anúncio. E, lá no final, eu fiz uma chamada para ação, tá? No meio online, é importante que você direcione o seu público. Diga para onde ele tem que ir. Então, primeiro eu dei alguns benefícios, ele, pô, legal. E, depois, eu fiz uma chamada para ação. E, dessa forma, ele clicava no link e vinha para um formulário que eu utilizei o Google Forms, que é uma ferramenta grátis, bem simples, né? Não estou falando nada aqui de fazer uma produção, criar um site, não. Estou falando de algo muito simples. Então, eu criei esse formulário no Google, coisa de 5 minutos, eu criei esse formulário. E no formulário tinha nome, telefone, na hora eu botei WhatsApp, botei renda, casado ou solteiro, e coloquei algumas outras informações. Eu vou botar o link aqui abaixo também do formulário para você ver. E, importante, eu coloquei todos os campos obrigatórios. Por quê? Eu estou pagando. Eu não queria um cliente que queria só olhar, saber o que é. Eu queria um cliente potencial, um cliente que realmente estava interessado. Então, o cliente que é potencial, ele preenche todas as informações. O cliente que não é, ele não preenche. Então, eu já coloquei todos os campos obrigatórios para que eu eliminasse esse cliente que era um cliente que estava ali só querendo ver. Então, esse contexto aqui, acredito que ficou claro para você. Você precisa de um vídeo, chamada com benefícios e chamada para ação e um formulário. Então, vamos para cá. Com isso, a gente chega onde você quer saber. Eu acredito que você está perguntando assim, Franklin, mas como? Eu investi no Facebook e impulsionei. Existe campanha, existe impulsionamento também. Eu criei a chamada lá, postei, cheguei lá e impulsionar. E consegui gerar atendimentos com um custo de R$1,40, que é um custo fantástico. Por que eu falei lá na frente do offline? Porque é preciso entender que você investe muito mais hoje na tua imobiliária, na tua construtora. Você acaba investindo muito mais no offline e o online está aí para todo mundo e você tem um custo muito menor. Não adianta você querer resultado se você não investe. Você tem que investir para que você tenha resultado. É claro que existem estratégias para que você gere clientes sem custo, mas é preciso que entender que para você gerar clientes sem custo, você consegue gerar isso a longo prazo. De imediato, você tem que investir um valor inicial para que você tenha um retorno. Então assim, gerei clientes com um custo de R$1,40. O que, aí você me pergunta, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ah, isso aqui, ó. Você precisa entender também... Ah, Franklin, é R$1,40? O cliente, poxa, R$1,40. Aí você faz a campanha e dá R$2,00, R$3,00. Aí você fala, pô, Franklin, você está mentindo. Não é. Eu tenho essa campanha aqui pronta e é preciso entender que o vídeo, o tempo da campanha e a página influencia. Então assim, isso aqui a gente pode cair. Eu fiz uma campanha de dois dias, tá? Se você faz uma campanha de três dias, quatro, uma semana, um mês, esse custo aqui pode cair. Porque o templo, o tempo influencia. O vídeo que você faz influencia. E a página também influencia. Tá? Então eu vou botar os links aqui pra você ter uma noção. Não foi nada extraordinário. Muito simples, mas tudo isso influencia. Então quanto mais você investir em tempo pra criar isso, você vai ter um resultado maior. E pra finalizar, a gente tem aqui, você vai me perguntar, sim, Franklin, e venda, cadê? Eu quero é vender, sim. Mas pra você vender, você precisa passar por essa geração. Geral, o que é ativo pra gente, o que é importante, cliente, tá? Então, isso aqui, ó, vai depender muito de um contexto geral. Como seria esse contexto geral? O teu atendimento, o você corretor, o tempo de resposta que você deu ao cliente. Por exemplo, o cliente se cadastrou hoje, você mandou a simulação hoje, mandou amanhã, mandou daqui a três dias, então tudo isso influencia. Então, eu não vou dar essa métrica aqui, porque a gente precisa adentrar mais pra explicar melhor isso. E, por saber que isso é um pouco complicado, a gente tá preparando um Hangout ao vivo, tá? Onde você vai poder interagir, fazer perguntas, e eu e mais duas pessoas, que eu não posso anunciar ainda, porque a gente tá finalizando o fechamento desse Hangout. E nem data, eu posso falar. Então, o que você vai fazer agora? Você vai se cadastrar no link aqui abaixo, e você vai participar da minha lista. E eu vou mandar pra todo mundo, assim que eu tiver horário e data. Então, assim, vai ser eu e mais duas pessoas, que tem um potencial também muito grande, pra gente vai estar falando um pouquinho de todo esse contexto. Porque não é só você fazer uma campanha pronta, você precisa entender outros detalhes, tá? Curte esse vídeo, comenta se você gostou, indica pra um amigo seu, e se inscreve no meu canal no YouTube. Se você tá no Facebook, é só clicar no link aqui, vai ter um link pro YouTube, você se inscreve. E assim que eu postar cada vídeo, você vai receber uma notificação. Um abraço.